E nesse vídeo aqui no canal Tecnodroid eu venho te dar uma dica de como descobrir a sua atividade no Uber, no aplicativo Uber, para você ver o seu histórico das últimas viagens que você fez aqui no aplicativo. Para fazer isso você vai entrar aqui no aplicativo e aqui embaixo tem uma barra, tem três opções, atividade, já está aqui logo de cara e aqui você vai ver os endereços que você foi nas últimas viagens, sejam elas viagens de carro ou entregas que você mandou fazer por moto, por carro também. Você pode ver aqui elas, clicar sobre elas, ver o horário, ver qual foi o valor que deu, para confirmar que deu tudo certinho e fica registrado aqui todo o seu histórico de viagens no Uber. Beleza pessoal? Espero que você tenha curtido essa dica, se gostou dá o like, se inscreve e ative as notificações. Quer receber as novidades do Tecnodroid? Clica no link e deixa na descrição. Até a próxima!